Quero ouvir você gritar bem alto Cantar de samba no asfalto Vou dar licença Deixa a X9 passar Oi, mas quando? Quando você ouvir a melodia E lhe trará tanta alegria E o coração alfintará Quando ao reivindicar os tamborins Você vier cantando assim Quero samba, samba, samba É a melodia do meu samba E vai deixar a gente mamba E faz teu corpo balançar Quero ouvir você gritar bem alto Cantar de samba no asfalto Vou dar licença Deixa a X9 passar E eu quero, quero Ouvir você gritar bem alto